Olá NFT Hunter, saudação Vulcana galera, é a hora de coletar aqui tá, no projeto aí do Mastercard vou coletar aqui 5 NFT com vocês tá bom, vamos lá, não preste atenção para o barulho dos meus periquitos aqui que os bichos fazem barulho mesmo tá, então vou apertar aqui um por um para a gente ir fazendo esse, vou apertar esse, vamos lá, apertar esse, enquanto tá abrindo depois eu troco as abas, vamos lá não está dentro do projeto Mastercard em si tá, esse meu periquito eu vou te falar uma coisa mano, vamos lá ver se a gente consegue abrir o primeiro aqui, tá demorando um tempinho para carregar carregou, vamos lá, primeiro tá carregando, acho que eu vou dar uma pausada aqui enquanto tudo carrega né, eu tô vendo aqui na Netflix o Ragnarok, é muito show, sim, quem fez aí o outro vídeo que eu tinha a falar do single NFT da Mastercard, né, tem que ter uma conta da Monofa, senão não vai, tá, clamar o NFT, tá bom, já tá na minha coleção aí, bora clamar os outros, galera, isso daí é a periquita fêmea que tá fazendo onda com o macho dela ali, tá braba, sim, vamos clamar o segundo, já tá na minha coleção, bora clamar o terceiro aqui, tá na minha coleção, bora clamar o quarto aqui, tá na minha coleção, bora clamar o quinto aqui, eu tinha abrido todas as abas, então foi galera, dois minutos aí clamando, faço em todas as contas de vocês, né, deixa eu colocar aqui, my collection, né, e façam rápido, que isso daí vai acabar rápido, tá, tem que ter uma conta conta OneOff, eu só tenho duas contas OneOff, então vou abrir na minha outra conta também, vou fazer isso, façam, façam porque é da Mastercard, né, eu recebi o e-mail aqui, ó, rapaz, mas estão brigando, rapaz, recebi o e-mail aqui, tá, não deixe de fazer, tá, link no subtítulo, aquele abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, desculpa pelo meu esperiquito e fui galera, fui!